A comunidade Aldeia Lurulete, Sucu Saboria, Aileu Vila, considera o programa mão de obra para o posto administrativo para o benefício direto para o povo. A comunidade aprecia o programa que o 8º Governo Constitucional implementa, quando o programa mão de obra para o posto administrativo para o povo, que facilita o movimento do transporte para o produto local para o mercado. A comunidade aprecia o programa de obra para o trabalho para o trabalho para o trabalho para o trabalho para o trabalho. O programa mão de obra para o posto administrativo implementa direto para o povo. A comunidade Bruce Cão, Sájsira, Aileu Vila, Sočun, S beachified, Sucu Saboria, Aileu Vila, Aileu Vila. Entretanto, a distância do nosso suco saborea da aldeia Lurulete é o quilômetro do Rua Reisim, não é o Makanha e o suco saborea do Rua Reisim. Enquanto o programa mão de obra posto administrativo, o governo prevê o orçamento do Rua Reisim para o orçamento geral do estado ratificativo do Rua Reisim Rua. O município é o Tomás Salanha da RTTL. Se você gostou da informação, se inscreva no canal RTTL e deixe a notificação para o comentário. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o notificação para o comentário. Se inscreva no canal e ative o notificação para o comentário e ative o notificação para a mídia social.